É, tem tanta gente perguntando como que faz o Pixel na de Combo, como cria. Tem dois meios de criar o Pixel na de Combo, tá? É uma plataforma que eu venho falando muito, né? É uma plataforma, assim, não digo oculta, mas é uma plataforma com custo menor, né? Esse aqui é um produto, é VIP, mas também não é difícil também vocês... Quando você entra aqui, o produto for VIP, tá? Qualquer produto que você entrar, você solicita, pede. Eles vão pedir para você mandar uma foto de algum gráfico. Ah, mas igual eu, quando não tinha nada que eu tinha vendido, eu pedia para o Ivan aqui. Ivan, libera para mim esse produto, ele vai liberar para você. Você entendeu? É um produto acima de 50, 100 dólares, pode ser que não, pode ser que ele peça mais alguma coisa. Mas, aqui, ó, é só comentar com vocês, 26 dólares, a faixa de 100 é pouquinho, mais ou menos. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas é tão pouco. Mas o clique dele, tá? Eu vou, antes de fazer o Pixel, eu só vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Vamos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui no planejador de palavra, tá? Primeira coisa que você faz, pega o nome da palavra, coloca no Google, vê se, em fotos, se é um produto que está... Esse produto é um produto, ó, para queda de cabelo. A gente vai ver lá na Indonésia, tá, esse produto. Indonésia, vamos ver. Tira o Brasil, vamos lá. Como que está as vendas dele. Ele não foge disso, tá? Se você colocar aqui o mês passado, vai dar a mesma coisa. Eu já vi, já. Aqui, ó. Olha o clique dele, ó. 2,26. Então, se você pegar aqui 2,26 vezes... Vamos colocar 30 aqui, que vai. A 2 reais, 60 reais. Está dando cento e pouco, então, você ganha mais da metade. Certo? Falou isso, sabe por quê, gente? Tem muita gente que se ouviu ontem. A pessoa falando o seguinte. Pô, o aluno meu fez 20 mil no mês. O outro fez 30. Eu não vou dizer para você que não faz. Faz sim. Mas eu acho que tem que ser um pouco justo, né? Se você fez 20 mil, a pessoa tem que falar assim. Não, olha, eu fiz 20 mil, mas eu gastei 10. Eu gastei 15, eu gastei 8. Mesma coisa aqui. Eu fiz... Vamos colocar aqui, vai. 26 dólares. 110, 115 reais. Eu fiz esses daí. Eu gastei... 40, 50 reais para vender. Sabe? Porque, às vezes, ilude a pessoa aqui fora. Principalmente quem está começando. Fala, poxa. Porque você consegue... Por exemplo, você consegue... Por exemplo, você testar um produto, por exemplo, na Digistore, na... Que eu vi... Ontem mesmo garimpei um produto lá. O clique mais barato que eu consegui dele. E isso arrumando uma palavra mesmo, bem fechada, bem... 7 reais. Você entendeu? 8 reais. É difícil. Então, eu acho assim, tem que ser sincero. Eu prefiro... Eu acho que a pessoa tinha que começar em uma plataforma. Ou essa, ou a... A NutriPoft. A... Aqui no Brasil, a Bripe. Enfim, com clique menor. É que aqui, por exemplo... Uma venda aqui, sente pouco. Você ganhou a metade. Eu não estou falando desse produto. Eu vou mostrar que tem vários produtos. Só que a ideia aqui é mostrar como fazer o pixel dele. Depois eu entro lá. Beleza? É... Então, quando for VIP o produto, é que está vendendo bem, você solicita. Tá? Pede para o Ivan, que ele vai mostrar para vocês lá, sem problema. Tá ok? Como que você... Vamos criar primeiro lá no Google, porque nós vem aqui. Beleza? É... Aqui, ó. Esse é o produto que nós estamos agora. Esse aqui, ó. Tá vendo? Cinco cliques, ó. Tá 4,59. Mas é porque começou, acabei deixando com 5, mas o ideal aqui é 2, tá? Ele vai cair para uns 2 reais aqui. Você pode ter certeza. Porque eu já induzi já. Não é isso, não. É... Vamos criar o pixel dele, então. Então, para a gente ir lá na Adcombo e resolver esse problema que muita gente me pergunta. Eu, particularmente... Poxa, às vezes marca, às vezes não marca. Mas não é só Adcombo. Os produtos que estão lá mesmo, tá? Ó, aqui você vê aqui, ó. Resumo. Criar uma conversão, tá? Ação de conversão. Site, hein? Esse site aqui é um site meu mesmo. Eu vou colocar ele mesmo. Deixar ele aqui. Varredura. Tá? É... Aí, ó. Você colocou o nome. Ele achou. Você desce aqui, ó. Esses... Compras. Tá? Aqui você coloca o nome dele. Deixa eu ver se eu já salvei aqui. Nome dele. Tá? Coloca o nome dele aqui, ó. Só pra você saber da onde é, você coloca Adcombo. Tá? Mais fácil. Poxa, esse pixelado é Adcombo. Beleza. Já sabe. Se é da Bribe, se é da Digistore. Eu deixo aqui sempre um mesmo, tá? A cada um. Aí, critério, a gente coloca todos. Todos os dois marca, tá? Aqui, 30 dias, eu sempre coloco 90. Tá bom? Você pode deixar 30, mas eu deixo assim. Beleza? Fez isso. Termina. Vem aqui em configurações. Termina aqui, ó. Salvar e continuar. Beleza? Acho que até aqui não tem muito segredo. Você vem aqui no script dele, ó. Ó, aqui você vai copiar isso aqui, tá? Copia ele. Volta lá. Eu vou deixar aqui num bloco de nota. Que eu acho que é mais fácil, entendeu? Vou deixar num bloco de nota aqui, porque eu tenho dois meios de você criar. Então, eu prefiro deixar aqui salvo já. Tá salvo o nosso script aqui. Aqui é o seguinte, ó. Como que você cria o pixel do Google ADS na Adcombo? Você vem aqui, ó. Pixel. Aqui é diferente, tá vendo? Aqui tá marcado até o Facebook aqui embaixo, tá vendo? E aqui é o Slid. Aqui, você tem que colocar o ID. Ou você põe o ID do seu Google ADS. Ou você coloca o script aqui, o Slid. Ó, esse que a gente acabou de salvar lá é esse aqui, certo? Qual você vai pôr aqui é o ID, que é só o número. A W e o número aqui. Mas a gente vai pegar lá. Eu quero mostrar lá no Google como que você faz. Você vem e salva. Se você pôr o ID aqui em cima, aqui você tem que apagar. Ou você deixa aqui, ou você deixa aqui. Beleza? Olha lá, eu salvei. Beleza? Eu salvei aqui, ó. Tá criado o pixel aqui. Tá. Vamos lá, então. É... Fechar. Terminado. Primeiro, a gente vai... Vamos criar aqui, ó. Agora, você tem que pegar o pixel e colocar na sua campanha. Beleza? Então, você vem aqui, ó. Em... Opções personalizadas aqui, ó. Metas, tá? Acionar uma nova meta. Você vai fazer o seguinte. Esse é o primeiro nosso que nós fizemos agora. Tá? Deixa eu deixar aqui em... Original. Porque senão, você está vendo como que é bom se deixar, porque senão se bagunça tudo. Aqui você tem que colocar o mesmo nome que está ali, ó. É... Keranit... Keran... Keranit... Rádio de Combo. Tá? Rádio de Combo, beleza? Vem aqui, ó. Marca ele. Tá aqui, ó. Salve. Salvou. Certo? Agora, eu vim aqui na minha campanha. Eu estou fazendo aqui, mas eu vou voltar lá e mostrar para você o negócio do ID. Agora, a gente vai na campanha que eu acabei de fazer. Entendeu? Eu venho nela. Porque senão, não vai marcar. Eu não tenho ainda... É ligado. Eu deixei aberto para mostrar para vocês como faz. É... Aqui, ó. Está vendo? Conversões. Aqui. Deixa eu traduzir em português aqui. Porque, às vezes, a pessoa acha mais fácil. Está vendo? Nada de bilhão se dá conta. Eu quero colocar uma específica. Está vendo? Escolher. Eu venho nela aqui, ó. Ó. Salvei. Salvei. Vem aqui e salvo. Ó. Aqui já ficou. Agora, a conversão da campanha. Está vendo? Já está certo. Meu Pix está marcado. Agora, você volta aqui. Agora, é o seguinte. Olha. Você... O que eu falei lá do ID, lembra? Que tem dois jeitos. Você vem aqui, ó. Na campanha, ó. Aqui. Clica nela. Tá? Ó. Vai abrir aqui para você. Está vendo? Eu cliquei no nome lá. Você desce na campanha aqui, ó. Na tag. Gerenciador de tag do Google. Esse é seu ID. Está vendo? Aqui, ó. Copia. Ó. Aqui, ó. Cola. Só que se você colar aqui, tá? Você tem que tirar. Isso aqui é apagar. Eu só estou mostrando isso aqui para você saber como que funciona. Está vendo? Aqui, Pixel ID do... Está marcado no Facebook. Se você colocar esse aqui, vai marcar do mesmo jeito lá no Google. Tá? Aqui, o URL, ó. Você não mexe aqui. O que você coloca aqui? Eu prefiro salvar o lead e colocar direto aqui. Beleza? Você não coloca esse aqui. Eu só mostrei para você que tem um jeito também de fazer isso aqui. Beleza? Tá? Só para você saber. Então, você vem, cola aqui o script e acabou. Salvou. Olha lá. Está salvo. Já está marcado. Tá bom? Então, se você tem dúvida de como colocar o Pixel na de combo, é assim. Não tem segredo. Tá? Vai lá no seu... Onde você salvou. Copia tudo aqui. Entendeu? Esse número aqui é aquele ID lá que a gente veio. A W até aqui. Tá? Copia esse aqui, ó. E cola lá. Tá bom? Você pode colocar só ele ou a W. Os dois vão marcar. Tá? Eu falo para você que já deu certo para mim. Mas eu prefiro pegar esse daqui, ó. Que eu acho que é muito mais fácil você copiar isso aqui. Vim aqui, colar aqui embaixo e salvar. Por que que não está marcando para muita gente? Porque o pessoal vem, coloca aqui, coloca aqui também. Coloca o URL aqui. Não dá certo. Tem que ser só o script aqui embaixo, tá? Isso para o Google ADS. E a minha sugestão é só essa aqui. Deixa só esse. Beleza? E vem e salva. Beleza? Para alguns que falam que às vezes, ah, será que aqui vende? Será que não vende? Tem vendido bem aqui, tá? Já tem 46 dólares aqui. Temos para liberar. Eu vou vir aqui um pouco aqui nessa oferta. E tem muito produto bacana aqui, tá? Esse aqui, esse é um produto que está vendendo bem. Enfim. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Quem vende X, tinha que falar quanto investiu, né? Então, eu acho que 500 reais aí você consegue um produto. Por exemplo, lá na Digistore, é uma comissão de 100 reais, por exemplo. 150, 100 reais que seja, vai. 100 reais dá o quê? Quase 525. Quase 500, 550 reais, mais ou menos, de comissão. Para você, você tem que, pelo menos, vamos dizer que um clique dele está 10 reais. 30, você tem que colocar uns 300 reais ali. Você entendeu? Por isso que eu falo. Mas para isso, você tem que saber montar uma campanha muito bem feita. Para você não tomar clique desnecessário. Por isso que eu acho que às vezes você pegar uma plataforma assim, entendeu? É mais viável. Tá? Eu vou fazer uma campanha no Google ADS, bem feita mesmo, bem fechada. Para esse dia, para essa semana. Enfim. Para ajudar muita gente aí. Está muito bem feita. Fechada. Vou colocar o script, colocar o site link. Como você otimizar. Vou fazer ela completa. Demorada, mas completa. Tá bom? E espero que vocês tenham gostado disso aqui. Entendeu? Eu vou deixar o link desse, dessa plataforma. Eu sempre deixo da Superprecial. Que precisa. Você precisa ter um para você criar o domínio. E se porventura gostarem do... Da maneira que eu mostrei de como criar. Como eu falei. Você vem aqui. Vamos pegar aqui um produto qualquer. Esse aqui. Ele não é VIP. Tá? Vinicélio. Só para vocês entenderem. Tá? De novo. Vem aqui. Copia lá. Isso aqui. Copia ele inteiro. Aqui. Cola aqui. E salva. Se você colocar o URL aqui. Como o pessoal tem colocado. Seu URL. Você vai... Não vai dar certo. Se você colocar o ID. No Google aqui. Dá certo. Mas aí você tem que apagar o script aqui. Você não pode deixar os dois juntos. Beleza? Só para finalizar. O que eu... O que eu tinha, assim, explicado para vocês. Beleza? Para vocês entenderem. Mas é bacana. É um... Então, eu vou... Tentar fazer uma maneira mais... Outra coisa mais prática para vocês. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Keranit. Keranit. Vamos lá de novo. Keranit. Aplica a Indonésia. Ó. Vou abrir ele de novo aqui, tá? Agora eu vou vir aqui onde a gente instalou o pixel. Aqui. Não sumiu. Está aqui guardado. Tá bom? Então, esse é o jeito de você instalar o pixel aqui. E uma dica que eu dou para vocês. Não... Procure fazer aquilo que está dentro dos seus parâmetros. Entendeu? Aquilo que fala que ganha 10, 15, 20 mil. É possível sim. Eu acho que afiliado. Dá para a gente ganhar uma grana, sim. Mas... Aprenda a fazer primeiro a campanha. Fazer primeiro. Para depois você dar um passo mais longo. Entendeu? Por isso que é interessante. Às vezes... Eu no começo aqui... Eu só empatava. Às vezes perdia, né? Investia 100. Voltava... É... Como eu falo, voltava 80. Mas faz parte. Até você ir aprendendo tudo. Criar um domínio. Fazer tudo da maneira correta. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Uma coisa que eu peço... É... Eu tenho visto muita gente, né? A gente consegue ver pelo YouTube ali. Muita gente que visualiza. Se puder, dá um like aí. Eu fico muito agradecido. Beleza? É... Se quiser que eu faça um... Subir uma campanha completa. Completa mesmo, tá? Vocês colocam no comentário aí. Isso me ajuda. Porque aí eu sei que vocês estão querendo. Às vezes a gente faz uma coisa... Não vejo que as pessoas estão se interessando. Não tem porquê, né? Beleza? Às vezes já aí. Obrigado e... Até a próxima aí. Fica com Deus.